Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para a final do torneio de Cross Maga Press Kit to Play 2017. Chegou a hora de ver quem é o melhor competidor entre todos aqueles que participaram deste maravilhoso torneio. Nós vamos ter então a batalha entre o KZP Kaique e o Pikmin. O Pikmin que já protagonizou a batalha contra o próprio irmão aqui durante o campeonato, ele vai vir com o seu deck Eka Flip combando duas questões. Primeiro, ele vai tentar revelar o Dofus do seu adversário o máximo possível. E segundo, ele vai tentar fazer um esquema com Gobals, com os Papaturos, tentando trazer sempre o Royal Gobal de volta para a mão, utilizando o efeito do Papaturo Celestial. Enquanto o KZP Kaique vem com uma estratégia de tentar parar o seu adversário, independente de qual estratégia que ele use. Ou seja, o que deu para entender é que o KZP Kaique está com um deck bem diverso, esperando aparecer a estratégia do adversário para poder dar um Contra-Ataque, para se preparar. Ou seja, são aqueles decks mais flexíveis. Então o KZP Kaique no final do torneio acabou escolhendo essa opção de deck, que também é um deck Eka Flip. E aqui, agora a gente vai ter uma diferença, ok? A partida final eu vou fazer especial. Por que especial? Porque a gente não vai ter o Reset. Nós vamos ter o MD3, menor D3, ok? E quais são as regras desse MD3? Quem vencer duas partidas, vence o torneio. Se cada um vencer uma partida, vai ter a partida de desempate, que vai ser a terceira partida. Não pode trocar de deck, tem que ser sempre o mesmo deck. Não pode modificar o deck também. E não pode ter o Reset, né? Porque eu criei o sistema de Reset para poder meio que simular esse MD3 mais rapidamente. Mas como essa é a partida final, dá para a gente abrir mão do Reset e deixar a partida sendo menor de 3 mesmo. Só para o Lukan ficar mais emocionado e gastar mais a garganta. E para ficar mais legal também, ok? Então esse vídeo de final vai ter aí esse especial. E como o Ekaflip é um deus caótico, não vai dar para ficar falando que foi só azar ou só sorte que garantiu a vitória de um ou de outro, certo? Já que agora as tentativas vão além. Cada um vai ter a chance de perder pelo menos uma vez, mas tem que ganhar duas para levar o torneio. Então, vamos lá. Eu vou narrar a visão do Pikmin, ok? Então vamos começar a partida. Beleza, está funcionando. Tivemos problemas técnicos no início, mas beleza. E lá vamos nós, né? Estamos na rodada de primeiro AP. O Pikmin passou, ele começou e passou e não fez nada. Agora é a vez do Kazepkaiki que também não faz nada, mesmo tendo um AP na reserva. É a vez do Pikmin. Ele vai descer alguma carta. Não passou também. É a vez do Kazepkaiki. Kazepkaiki tem até 3 APs. Se ele quiser gastar o que tem na reserva, ele vai fazer alguma coisa ou não vai? Ele vai usar o jogar de novo. Vai comprar uma ou duas cartas, né? E vai ficar com a mão um pouco mais cheia. E ele conseguiu comprar duas. A moeda deu sorte para o Kaique no começo. A vez do Pikmin. Pikmin passou. Ixi, o Pikmin passou com 6 cartas na mão e 3 AP. Ele está com cartas pesadas na mão. O negócio não está legal. Lembrando que agora não tem reset. Partida final é partida especial. Vai ser menor de 3. Quem vencer duas, vence o campeonato. Agora é a vez do Pikmin. Enquanto o Kaique baixou aqui o Papatudo Selvagem, que já vai levar um dado na cabeça. Caiu um 6 violentíssimo do dado gatuno. Que não pôde revelar o Dolphus, mas foi o suficiente para matar a criatura do Kazepkaiki. Kazepkaiki, o que você vai fazer agora, meu amigo? Gastou o AP que estava na reserva. Está com 5 AP. E desceu aqui a Shinlarva. Uma grande larva, poderosa, grande e gorda. Que demora para chegar até lá, mas pode chegar. Está na vez aí do Pikmin. O Pikmin passou com 5 AP e muita carta na mão. Que bizarro. A mão muito ruim, né? O Pikmin começou com a mão muito, muito ruim. E agora entra aí Sargento Zgray. E olha só, salto do felino. Salto do felino em quem? Na larva. A larva vai andar. Um passo. Kaique não deu sorte. Nenhuma com o dado no começo aqui, hein? Nenhuma sorte. Se tivesse caído números tipo 4, 5, 6, teria causado um grande estrago. Vamos lá. Pikmin está usando o esquema de buscar uma carta extra. Buscou e colocou no campo aqui a Miova e vem. Ela vai ficar de frente para o Sussurrador Porta Estandarte. Que está dando um de ataque extra aqui para a Shinlarva. E olha só o que apareceu aqui embaixo. Querubim. Querubim que já revelou um Dolphus falso. Um Dolphus falso foi revelado. Que é o Dolphus do centro. Agora aqui está perigoso. Tem um Dolphus aberto aqui para essa larva malignácia. Vamos ver se ela vai conseguir chegar agora. Caso eu peca aí que vai fazer alguma coisa para mandar a larva para o quinto Dolphus. Veremos. Aparece um ladrão aqui. Ele pega um prisma do adversário. Pegou o prisma de AP. E roleta Eka Flip. Ninguém, ninguém. Aonde que vai isso aí, pelo amor de Deus? Foi no garotinho aqui e ganhou só um de bônus. KZP Kaique está com o dado enferrujado, né? Não está tendo sorte com dados aqui. E olha só quem já apareceu. Miau. Transforma o inimigo em um Miau. Carta extremamente poderosa que custa 8 AP. É a única coisa que o Pikmin coloca no campo para poder atacar já de uma vez o quinto Dolphus do KZP Kaique. No centro aqui, Miovei vem vence do Standart, que não conseguiu defesa o suficiente para sobreviver. Enquanto isso, aqui o Kerube está guardado a ser assassinado. Só que entra aí um dado Eka Flip para matar o gato, provavelmente. Certo? Certo. Foi 2 de dano. Perfeito. Melhor, 3. Foi 3 de dano. Mas era assim muito bom porque a carta volta para a mão do KZP Kaique. Com 5 APs o KZP pode fazer muita coisa ainda. Vamos ver qual vai ser aí a estratégia dele para se livrar da desvantagem momentânea. E olha quem entra. Luvata com muito ataque bônus. Ela ganha ataque de acordo com as cartas que ele tem na mão. E aqui aconteceu o que eu esperava. A Malokak matou aí o Kerubin. Luvata entra do outro lado também. Eka Flip versus Eka Flip. Esse tipo de coisa vai acontecer bastante. Ela ganha bônus de passo. Ela ganhou bastante ataque por causa das cartas que o Pikmin tem na mão. E a Miao Vai e Vem volta para a mão do Pikmin. Toda vez que ela morre ela vai para a mão de um dos dois jogadores. Ela vai ser um spam malignácio de Miao Vai e Vem aqui. Vamos lá. A porquinha que está aqui embaixo vai ser o suficiente para matar a Luvata. Vamos ver se ele vai defender a Luvata com alguma coisa. Não está defendendo. Mas entrou uma porquinha para dar bônus para a Luvata aí agora. Não entendi. Ah tá, ele deu força para a Luvata sem sobrevivência com a ajuda da Lela. Ou Leila. A Leila deu um de defesa e um de ataque para a Luvata. Ou seja, o Pikmin está em apuros. E para se defender ele está usando o Mestre Shudoku. Não, o Mestre Shudoku vai defender a Luvata. Que vai ficar extremamente forte. Vai ter uma defesa essa para tentar chegar no dobs lá em cima. E vai ter teleporte. Quem vai teleportar? Meu Deus do céu. Seis de teleporte. É uma maldade suprema do além. É muito maligno. Veja, só o Pikmin usa o teleporte e conseguiu seis. E já está lá de cara para o dobs que vai destruir o primeiro dobs ali. Vai atropelar a porquinha. Vai se defender com um escudo. Vai destruir o dobs agora. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Era verdadeiro. Começa na frente o Pikmin. Com um teleporte muito sortudo. Seis é um número absurdo de sortudo. Só que aqui no dobs do meio ficou aberto. Não vai dar para defender. A personagem Luvata vai chegar com tudo e vai quebrar também o terceiro dobs. Talvez seja falso, né? Pela expectativa e pela transformação. E olha só a casa PKI que vai para cima com tudo. Contra-ataque violento. Já vai quebrar um dobs e ataca o segundo dobs também. Terceiro dobs. Verdadeiro ou falso? Era falso. Agora tem um gato aqui para o Pikmin tentar aí eliminar de alguma forma que está atacando um dobs no segundo dobs. Que emoção. Que loucura. Tudo maravilha. Bonita. Miau vai e vem. Ela vai atacar a Leila. Não sei se vai ser o suficiente. Mas olha só. Está vindo um dado aí para fazer com que seja o suficiente. Caiu o número correto. Pikmin então mata a Leila do caso PKI que abrindo espaço para a Miau vai e vem passar direto. Só que vejam só. Vocês perceberam? Vocês perceberam alguma coisa de estranho aqui? Ele não gastou o dado para atacar o gato. Ou seja, muito provavelmente esse Miau Negro está atacando outro dobs falso. Jogar de novo é a última carta que o Pikmin utiliza, mas dá azar e puxa apenas uma carta do baralho. É a vez do KZP Kaique que está numa situação meio complicada, mas ao mesmo tempo tem uma pequena vantagem aqui embaixo. Hora de mais um dado da Decaflip. Vai cair. Um ou seis. Um ou seis. Caiu quatro. Foi o suficiente para quebrar a barreira, o que foi ruim. Hora de entrar o caçador. Por que foi ruim? Porque seria bom se fosse um, dois ou três, que a carta botaria para a mão do KZP Kaique. Mas caiu quatro. Então foi ruim sim. Agora entrou aqui a Bisbichana, que dá um Miau Negro para a mão do KZP. E ele está colocando também o Kerube, que vai revelar um dofus. Este é verdadeiro. Ok. O gato lá do outro lado direito. Tudo bonito. Tudo lindo. E vamos ver. Aqui no meio vai dar empate se o Pikmin não bufar a sua Miau... 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 Vai e vem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Pikmin tem que se defender, principalmente deste gato que vai chegar com violência no seu quinto dofus. Eis que entra o Papatudo Real, que só caindo já causa um dano bonito. Matou o gato com facilidade. E do outro lado entra a Miauva e vem novamente para segurar o Kerube. Aqui ela vai morrer, né? As duas morreram, só que uma vai para a mão de alguém. Mão de quem? Voltou para a mão do Pikmin. Pikmin está dando sorte aí com as Miauva e vem todas voltando para a mão. Até então, no questão de sorte, o Pikmin está dominando. KZP caiu que não está com muita sorte no dado, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? Eis que entra o Rei Sheffer no campo. Aquele que dá uma ressuscitação para as Sheffers, para todas as criaturas que estão no campo do lado dele. E olha quem entra no campo, meu Deus do céu. O Pikmin bota o Protoflex no campo para ir com tudo para cima do quarto dofus, né? O quarto dofus de seu adversário. do KZPK aí. KZPK aí que sobe uma pressão malignácia. Tentar segurar esse cara não vai ser muito fácil. Ainda tem o Royal Gobal do outro lado. Aqui o Kerube vai falecer para mim, ó, vai e vem. E entra um flagelo, uma Curse no campo para causar um de dano aqui neste ovo na direita. Protoflex está com sangue no zóio, com sangue no relógio, né? Para tentar atacar aqui o quarto dofus. Ali, é verdade, né? Nós temos o efeito do Sheffer valendo. Então, a criatura que morreu aqui virou um Sheffer decrépto. Coitada, minha vem, vai morrer. Minha vai, vem, vai morrer. Só não se sabe para a mão de quem que ela vai dessa vez. É a vez do Kaique. Vamos ver como o Kaique vai se defender, que o negócio está ficando texto para o lado dele. Jogar de novo. O Kaique está sem opções. Ele vai tentar buscar, vai confiar no coração das cartas. Veio apenas uma carta. E aí? É da boa ou é ruim? É uma boa carta. Entrou aqui o Masquerade, né? Maskman Clays. Vai usar uma Curse ali na esquerda. No dofus que é verdadeiro. Garantindo que é verdadeiro, que foi revelado pelo Kerube. E esse rapaz aqui, para defender, só vai conseguir defender se não levar dando extra. Se não levar dando extra, ele está perdido, né? Não pode receber dando extra, mas alguém vai voltar para o deck. Tira a pata. O Arqueiro Maluco foi enviado de volta para o deck. Agora ferrou, hein? Protoflex está de frente para um dofus que, se for verdadeiro, acaba a partida. Se este quarto dofus for verdadeiro, acaba a partida. Graças ao poder mágico da carta da pata do gato, né? Foi removida a criatura aqui do meio do caminho. Vamos ver. Vamos ver. Se vai dar tudo certo. E é hora do dado saltador. Um ou seis. Um ou seis. Que número vai cair? Que número? Três. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Por um! Por um ele não se livra. Não se livra do Protoflex. Mas, se ele deu essa jogada desesperada. Se o Kaique tentou fazer de tudo para acabar com todas as criaturas. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente esse ovo é verdadeiro. Vamos ver se a vitória pertence ao Pikmin. Agora é hora de ver. Não era falso! A vitória ainda não é do Pikmin. A vitória ainda não é do Pikmin. O ovo ali na esquerda, ele era falso também, né? Aqui na parte de baixo. O Mial bateu, bateu, bateu. Destruiu um ovo falso. E agora, e agora, o Kasper Kaique tem esperança de se defender. E olha só quem deu esperança para ele. Foi o próprio Pikmin. Porque o Pikmin colocou a Viúva Negra, que mandou de volta o Rei Sheffer para a mão do Kasper Kaique, né? Não sei por que dessa jogada, mas ela foi realizada. E agora o negócio fica estranho. Só que tem o WK Flip. Que número? Que número? Que número que foi que eu não vi? Foi três. Eita, eita! Voltou a carta. Não acredito. Então vai usar duas vezes. E vai quebrar o Dofus. Muita sorte nos dados. Pikmin nessa primeira partida. Não tem como segurar. Porque agora o Papatuda atropela. E acerta o ovo, que é verdadeiro. É verdadeiro! Primeira partida. Vitória do Pikmin. Que teve sorte nos dados. E conseguiu combar bem as suas cartas. Do lado do KZPKI, que eu não vi nenhum vacilo também. Apenas os dados que não estavam muito legais com ele. Beleza! Essa foi a primeira partida. Se o Pikmin vencer a segunda, o torneio é dele. Se o KZPKaique ganhar a próxima, aí é empate. E a gente vai para o desempate. Vamos lá! Segunda partida! Segunda partida. Pikmin versus KZPKaique. Segunda partida. Se o Pikmin vencer agora, ele vence o torneio. Agora, se ele não vencer, aí é o KZPKaique. Vai ter a chance dele de tentar recuperar e vencer o torneio. Mais uma vez, começa com o Pikmin, que não faz nada na primeira rodada. Vez do Kaique. Kaique, o que você vai fazer? Também não fez nada. Voltamos para a vez do Pikmin. Ele já começa com jogar de novo para encher sua mão de cartas. Mas dessa vez ele teve azar. Não veio carta extra. Veio apenas uma. Apenas a carta mínima que poderia ter vindo. Mas poderia ter vindo duas se o dado tivesse caído positivo. A vez do KZP, que também utiliza a mesma carta. Compre duas cartas ou compre uma. O que vai cair? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não também. Sem sorte, os dois no começo da partida. É a vez agora do Pikmin. Pikmin simplesmente passa. Nem olha direito as cartas, né? Passa rapidamente. A vez do KZPKaique novamente, que finalmente joga. E começa agora com aquela carta que traz um gatinho extra. Bisbichando. Bisbichando lá. Na primeira coluna. Na primeira fila. Agora é a vez do KZP de novo. Porque o Pikmin já passou. Pikmin novamente. Sem opções de carta para baixar. Vamos ver o que o KZP vai fazer. Vai baixar a criatura pesada que vai roubar a prisma. E roubou o prisma de carta. Malokak. Entrou no campo. Roubou o prisma de carta do adversário. E pegou também o prisma de AP. E teleporte. Lá vem. Lá vem. Salta o felino. Que número? Que número que vai vir? Cinco. Meu Deus do céu. Começou o estrago. Começou com violência o senhor Kaique. Já jogou aqui uma bisbichana para atacar o primeiro dofus do seu adversário. Quem está no campo do outro lado é a Luvata que ganha bônus de ataque de acordo com as cartas na mão do Pikmin. O Pikmin então tem uma criatura com oito de ataque no campo. Mas está tendo o seu dofus destruído ali na primeira fileira. Roleta ecaflip. Alguém vai ganhar defesa. Quem vai ganhar defesa? Adivinha quem é? Adivinha? Caiu quatro. Quem ganha defesa aqui então é o Malokak. Que vai ficar aí mais de boa na lagoa. Mas não vai conseguir sobreviver a um ataque da Luvata. Foi uma boa tentativa. Mas não vai dar muito certo. Temos aqui um Mial Negro no meio do campo do Kaique também. Que vai ameaçar o dofus. E olha só hein. O dofus da esquerda era verdadeiro. Era verdadeiro. Então o Kzp Kaique começou com uma jogada extremamente poderosa. Violenta. Apelona. Maravilhosa de se ver. Deu sorte no dado dessa vez. E destruiu um ovo com muita tranquilidade. Kaique está numa vantagem muito grandiosa no começo aqui. Ele desce o bonequinho que traz outras cartas Infinity para a mão do jogador. O Kzp Kaique. O Pikmin tinha jogado uma carta aqui. Mas o dado falha. Ele colocou outra Luvata na terceira coluna. O gato tenta atacar. Mas não consegue matar. O Kaique tentou utilizar o dado aqui para matar também. Mas não conseguiu. E agora está na vez o Pikmin. O Pikmin levou um tumbo. Ele levou uma rasteira muito forte. Ele vai ter que se virar agora para tentar manter as suas criaturas no campo. Ele tem a Luvata. E tem duas Luvatas na verdade. Ambas com oito de ataque. Colocou defesa numa delas. E colocou passo extra numa delas. O Dofus vai ser destruído agora, senhoras e senhores. É verdadeiro ou falso? Não sei. Eu sei que o Indy quando morre dá uma carta Infinity para a mão do Kzp Kaique. A Infinity foi lá. E agora? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Era falso! Kaique continua na vantagem, na partida. Ele está vencendo, mas está com o campo bem magro, bem deserto, sem nenhum monstro. Ele precisa colocar criaturas para poder se defender dos monstros que estão chegando. O Pikmino teve sorte, arriscou, tentou destruir o Dofus, mas não era verdadeiro. Quem entra no campo aqui é um papatudo selvagem. E entra para se defender da porquinha. Aqui, na terceira coluna, ele coloca o Justiça, que silencia a Luvata, deixando ela apenas com um de ataque. E como ela está com três de HP, o Justiça vai matar ela com facilidade. Mas, dado é com a flip no campo. Justiça não foi assassinado, caiu dois. O dado não foi dos melhores. Poderia ter caído três, mas não foi o caso. Justiça continua vivo. E agora o Pikmin tem que escolher se vai usar de novo ou não a carta. E ele usou no papatudo, que levou dois de dano, que é o suficiente pelo menos para a porquinha matar ele. Aqui, então, ele consegue matar o Justiça, graças ao ataque da Luvata, que um de ataque era o suficiente para acabar com o HP. E o papatudo selvagem também vai morrer para a porquinha. Na verdade, ter caído dois duas vezes foi até um bom negócio para o Pikmin. Porque a carta voltou para a mão dele duas vezes e é a hora de outro dado é ficar a flip no campo. Quem vai morrer é a porca, provavelmente caiu seis. Violência desnecessária. Mas é um número brutal que destruiu a porquinha sem nenhuma sombra de dúvidas. E salta o felino de novo. Meu Deus do céu. Pula. Pula, papatudo. Pula. Pulou quanto? Pulou três. Não. Não vai conseguir chegar lá. Mas está muito perto de destruir mais um Dofus. Só que para isso, o Casapkaic deixou aqui uma brecha no seu primeiro ovo. Apostou no teleporte. Bichinho pulou. Está violento. Está para chegar lá. Entra aqui mais uma Luvata no campo com mais bônus de ataque. As três Luvatas já entraram. E entra aqui o Gato Gatuno. Ou melhor, o Dado Gatuno que mata o papatudo. Não deixando chance para o Casapkaic atacar. Então o Pikmin conseguiu fazer aí uma boa defesa. E conseguiu colocar sua terceira Luvata seguida no campo. Em seguida não, mas em um pequeno período de tempo ele baixou todas as Luvatas que ele poderia colocar no campo. Bom, para se defender, Casapkaic coloca aqui a Cara Blonde, que ganha aí bastante de ataque. Bastante mesmo. Ganhou um. Pois é. Casapkaic teve azar no Dado novamente aqui. Mas do jeito que está aqui ele consegue segurar ainda. Do jeito que está agora ele consegue segurar. Luvata entra do outro lado apenas para segurar outra Luvata. Briga de Luvatas. Uma com sete de ataque. Outra com nove. Olha o Dado. Olha o Dado. O Dado foi na Luvata. Oxe. Não esperava isso. Não esperava, mas beleza. O Dado foi na Luvata. Ele tem o Dado ainda. Vai usar de novo. Vai Nikkei. Vai Nikkei. Vai Nikkei. Caiu dois e caiu três. Caramba. Que Dado, hein? Dado continua na mão do Pikmin. E ele destruiu a Luvata, que era uma ameaça para ele. E colocou aqui o Megatune. Para poder ameaçar aí a ter o segundo Dolfos, né? O segundo Dolfos do Kaique. O Kaique vai ter que tentar se defender de novo. Porque ele tinha um plano para acabar com a Luvata. Não deu certo. Por causa da apelação do Pikmin em seus dados. É a vez do KZP e Kaique então se defender novamente. Tu tem cartas para queimar, KZP? Tem. Eis que desce o Papatudo. Real que causa dois de dano quando ele entra no campo. Ele vai morrer, mas está sendo uma boa defesa para matar a Luvata. A não ser que matem aí o Papatudo de algum jeito. A não ser que o Pikmin derruba esse Papatudo. Se acontecer, vai ser brutal, né? Aqui do outro lado entra o Charles Coy. Que fica mais forte toda vez que o monstro morre. Eis que entra alguém no campo. Na verdade, o Dado, o Ekaflip. Que deixa o Papatudo com apenas um de HP. Mais um Dado, Ekaflip. Quantos dados. E caiu exatamente um. Que é o suficiente para matar o Papatudo real. E a carta voltar para a mão do Pikmin. Deixou o caminho aberto para a Luvata atacar diretamente o terceiro Dolfos. Enquanto isso, entra mais um Miao e Vem aqui na primeira coluna para defender da Carla Blonde. E aqui o ovo era verdadeiro Dolfos. Verdadeiro destruído. Agora a vantagem está do lado do Pikmin. O Pikmin está vencendo a partida com este resultado, com essa situação. Já que ele está com um Dolfos, né? Quebrou um Dolfos do adversário. Um verdadeiro e um falso. Enquanto o KZP Kaique destruiu um ovo verdadeiro do Pikmin. Eis que entra a criatura que deixa outra criatura tonta. Rosa Demoníaca deixou o Megatun pontão. Quem entra no campo aqui é o Reixe Eferno novamente. Que vai fazer com que a personagem aqui embaixo ressuscite como um esqueleto maligno. Só que olha só quem ganha bônus de ataque. Charles Koi. Toda vez que um monstro do KZP Kaique morre, essa criatura dele vai ganhando um de ataque. Então ele ganhou dois de ataque durante os acontecimentos no campo. E conseguiu matar o Megatun com um hit. E sem receber dano por causa da tontice. Por causa do stun que a Rosa Demoníaca causou. O Pikmin coloca a Miova e Vem. Tava demorando pra elas aparecerem, né? Tem uma lá na esquerda. Tem mais uma aqui na direita. E colocou aqui também o Papatudo pesadão aqui pra segurar o cara do ataque. Olha só que zika. Usando o Dado Gatuno que na verdade revelou um Dolfos verdadeiro. Até que foi importante. Mas não conseguiu matar o esqueleto que tava aqui no meio do caminho. Miova e Vem vai pra mão do KZP Kaique dessa vez. Então o Pikmin não recuperou essa Miova e Vem. Talvez ele recupere a outra, né? Mas dessa vez é do Kaique. E bem, o Kaique tem que arranjar o meio e talvez defender o Charles Coy. Seria interessante, mas mesmo o Charles Coy morrendo para o Perfuratroz. Ele ainda vai ter um esqueleto, né? Graças ao efeito do Rei Cheferro. E entra o Meow no campo. Alguém vai virar gato. Quem vai virar gato? Gato, alguém vai virar gato. Gato, alguém vai virar. Alguém virou. Quem virou foi... Opa, pra tudo! Ou melhor, o Perfuratroz. O Perfuratroz virou gato que atacou aqui o Dolfos diretamente. E também o Kaique colocou a Miova e Vem no campo. Maravilha, hein, Kaique? Maravilha. Conseguiu aí se estabelecendo o jogo de novo. Quem entra no campo é o Mestre Grambo, que dá passo para todo mundo. Jogar de novo. O Pikmin puxa então duas cartas. Colocou o Grambo. Vamos ver o que ele vai fazer mais. Opa, teleporte. Alguém vai voar. Quem vai voar? Eita, moleque doido. A Miova e Vem foi com tudo, com o teleporte violentíssimo. Atacando aí o... Quinto. É, não. Quarto. Quarto do Dolfos. Ducas e Pekaique. Negócio fica muito tenso, porque se esse Dolfos for verdadeiro, acaba a partida. Dando o Gatuno. Em cima da Miova e Vem. Isso mesmo. Caiu dois. Dois. Revelando ovos lá embaixo. Que é verdadeiro. Ainda está em risco. Kaique está em risco. Se ele não arrancar essa mina daqui e isso daqui for verdadeiro, acaba tudo. Se for falso, continua a partida. Ele não conseguiu tirar. E agora a gente vai descobrir. O ovo é verdadeiro ou é falso. É verdadeiro ou falso. Lembrando que aqui embaixo a gente tem uma pressão danada também, porque temos o Miao Negro atacando um Dolfos. Entra mais alguém para dar mais um bônus de passo, velho. Quantos passos, não é? Mais um Shep Grambo. O terceiro no campo. Dois do lado do Pikmin. E um do lado do Kaique. Agora é o momento de tensão, porque se aqui for o verdadeiro Dolfos, acaba a partida. Dado utilizado na Miova e Vem aqui. Caiu seis. Não volta para a mão do Pikmin. E a carta que era do Kaique. Volta para a mão do Kaique. Ele continuou com a Miaova e Vem. Só que ela ainda vira o esqueleto. E era verdadeiro. O Dolfos lá em cima. Acabou o torneio. Pikmin é o grande vencedor do torneio Press Kit to Play de Kroosmaga 2017. O teleporte que o KCPKI que usou tanto e devastou tanto, acabou sendo o que levou a sua derrota. Mas utilizadas na mão do Pikmin. Que conseguiu dar um teleporte na Miova e Vem. Que conseguiu mandar ela direto para cima de um Dolfos que era verdadeiro. Vitória do Pikmin. Vitória do Pikmin. O grande vencedor do torneio de Kroosmaga Press Kit to Play. Ufa, caramba, eu vou ficar roco. Grandes batalhas, grandes emoções. Que coisa linda. Maravilhoso. E é isso aí, galera. Caramba, que coisa, hein? O KCPKI que jogou bem. Só que a gente sentiu aí, né? Os dados não ajudando muito. Ajudou em alguns momentos ali com teleportes magníficos. Mas em alguns momentos, principalmente de defesa, não deu muito certo. O KCPKI que trouxe grandes partidas também. Protagonizou grandes cenas aqui dentro do torneio. Mas para ele restou aí o segundo lugar. Porque o grande vencedor do torneio foi o Pikmin. Que venceu as duas partidas seguidamente. Honrando o nome do seu irmão, né? Que ele venceu o seu próprio irmão durante o torneio. Honrando o nome do irmão. E levando a vitória até o final. É isso aí, cara. Muito legal. Muito bacana. Emocionante. Estou com a garganta meio zoada até. Estou tentando pegar leve, Lucas. Tenta pegar leve. Mas enfim, muito legal. Aproveitar aqui que o pessoal ainda está com fogo no coração. E agradecer demais vocês aí. Que acompanharam todo este torneio. As pessoas que participaram. As pessoas que se inscreveram. As pessoas que chegaram nas partidas mais avançadas. Ou aqueles que não conseguiram passar da primeira fase. Não importa. Muito obrigado a todos vocês. Que acompanharam e participaram desse incrível torneio. Foi muito legal. Eu realmente gostei muito do Kroosmaga. Foi um jogo... Fazia tempo que eu não pegava um jogo de carta para gostar, né? E eu peguei ele e curti bastante. Ele tem um design que eu gosto. Ele tem um visual bacana. Ele tem uma estratégia muito boa. Porque tem um lance do tabuleiro. E por isso eu criei o torneio. Porque eu acho que o jogo merecia um pouco de reconhecimento aqui nas terras brasileiras. É isso aí, galera. Nossa, que bagulho de louco, mano. Que bagulho de louco, mano. No ano que vem vamos ter um novo torneio. Eu gostaria de fazer semestralmente. Mas eu não tenho tempo, como vocês sabem, né? É tudo muito corrido. Então vai ficar para o ano que vem. E aqui eu já dou uma informação preview. No ano que vem, todas as partidas vão ter datas e horas já definidas antes de realizar qualquer tipo de seleção de pessoas que vão jogar. Para não ter problemas. Porque nesse torneio a gente tiveram alguns problemas relacionados a datas. A datas, horas, desencontros e coisas do tipo. Então para não rolar mais esse tipo de coisa, né? No próximo torneio, provavelmente todas as partidas ficarão para os domingos. E todas terão já data para acontecer tudo certinho, tudo bonitinho. Para não rolar problemas, né? Então é isso que eu posso dar de preview. E a gente vai ter um vídeo ali sobre o torneio. Um especial. Onde eu vou tentar, e só tentar, vencer o Pikmin. É, eu vou jogar como finalista, como vencedor, Pikmin. E vamos ver do que ele será capaz. Mentira, né? Eu vou apanhar que nem um gato no saco. Mas o que importa é que vai ser divertido. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e deste torneio magnífico. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no canal Press Kit to Play. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que participaram do torneio. E principalmente, Pikmin. Parabéns pela sua vitória. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!